Olá, estamos aqui para abrir o meu microfone Acabei de o comprar Então Ele é da marca Chroma Ele é um HQ Streaming Microphone Kit Ele vem dentro do kit do microfone Ele já vem incluído com um pop filter E a esponjinha do microfone em si Ele é um microfone profissional com duas cápsulas Um seletor padrão de gravação Indireccional Ele é perfeito para tu gravares Fazer lives e isso tudo Como é o meu caso Saída de áudio adicional mini jack Também pode meter com o normal Ele é USB Ele tem um braço metálico E uma montagem anti-vibração Filtro anti-supro Filtro anti-supro Vamos agora aqui abrir Vou abrir isto aqui do lado errado Temos aqui o pop filter Ele tipo tira o sopro Não deixa passar o sopro Temos aqui o personagem principal O microfone Ele tem aqui o D Para tu não Para ele tipo falar Tu a falares Aumentares e desaumentares Temos aqui o braço metálico Temos aqui o braço metálico Era ver se conseguia tirar isto Ok consegui Isto aqui é o braço metálico Ele até se consegue dobrar bem Isto tudo Abre assim Ainda faz aqui outras coisas Só que isto aqui é um bocado difícil mexer Isto tudo Aqui está aqui o braço metálico Ok Temos aqui a senha para pormos o microfone Temos aqui a senha para meter aqui o microfone aqui dentro Acho que é para isso que serve Deve ser Para nós podemos pormos aqui com o braço metálico E metemos o microfone aqui para ele conseguir segurar bem Temos aqui o cabo USB Isto aqui é bom Aqui conecta com o microfone e isto tudo Temos aqui mais coisas Ok Isto aqui é o que nós vamos usar para meter Isto aqui ó Vai assim Para tu consegues meter o microfone tipo aqui Está aqui a tua parteleira Aqui a parte da madeira E assim Vamos É uma bem fixe Vamos passar para a parte experimental Olá Já estamos aqui a testar o microfone Eu achei ele que tinha um áudio bom E isso E tipo Também achei outra coisa muito fixe nele Que ele já traz um braço mecânico Então Quando tu for trocar o teu microfone Já podes tirar simplesmente o microfone que está aqui E meter o teu microfone Eu achei ele bem fixe E é isso Eu ia te pedir para te inscreveres no canal E dás um like porque nos ajudas muito com isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver